Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios RH aqui É isso aí minha gente, Alanios do RH está aqui comigo neste vídeo de hoje pra gente poder falar aí justamente disso cara De cargos que apareceram aí no site da Warner que a gente vai comentar com vocês Que eles estão procurando profissionais em determinadas áreas ali pra poder trabalhar em jogos da próxima geração Mais precisamente em Mortal Kombat Injustice galera, é muito foda isso daqui A gente vai comentar com vocês direitinho o que está rolando, o que está sendo pedido nesse site aqui também, entendeu? E também temos uma atualização do nosso querido Bumbum no Twitter dele ali rapaz Ele respondendo um cara lá e dando uma palinha do que pode acontecer muito em breve no Mortal Kombat 11 Então antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que deixe me deixar aquele likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal pra gente ficar nos 50 mil inscritos e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube cara, se vocês não ativarem aí, vocês não recebem os próximos vídeos E acessem o nosso site que é o Melo.net com notícias de games, reviews de games em texto também E muito mais da cultura nerd pra vocês não perderem nada do que está rolando aí no mundo E a nossa plataforma roxa, onde fazemos lives lá toda semana Tem recursos de interação no chat lá pra galera também, tá bem divertido Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês Inclusive o nosso Discord e o Telegram pra vocês pegarem informações antecipadas do que está rolando no Melo E ficar por dentro de tudo que está rolando também Espero que vocês estejam curtindo essa moldurinha mais enxuta, bonitinha Aqui agora tem Insta e Twitter meu e do Alanius, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius começando aqui Rapaz, eu te passo a palavra pra você começar falando O que que tá rolando aí, velho? O que que a Netherrealm e a Warner estão tramando? Como um bom feixeiro que sou Tenho investigado muito esses caras que trabalham no meu jogo Na verdade, o que chamou a nossa atenção foi uma notícia bem interessante a respeito de Injustice e Mortal Kombat Onde a Warner anunciou que estaria contratando pessoas pra trabalhar num futuro jogo de Injustice e Mortal Kombat pra próxima geração, mano Exatamente, cara Isso apareceu no site da Warner, entendeu? O Alanius que conseguiu essa notícia pra gente lá no site Event Hubs Que consequentemente linkou com o site da Warner lá do careers.warner.alguma coisa que eu não lembro mais agora Com esses job listings, né? Que são contratações que eles estão fazendo ali pra poder trabalhar nesses jogos de nova geração E lá eles especificam alguns cargos justamente pra poder trabalhar em franquias como Mortal Kombat Injustice E levá-las pra nova geração, que no caso aí é fazer esses jogos pra Playstation 5 e Xbox Series X, cara E o interessante desse negócio aqui é que eles colocam alguns cargos como Eu vou até ler na íntegra pra vocês verem aqui, ó Eles procuram um engenheiro de software principal pra poder conduzir a visão gráfica do console da próxima geração Pras franquias Mortal Kombat Injustice O segundo aqui é um animador técnico sênior excepcionalmente habilidoso Eles até especificam essa última parte aí, entendeu? O cara tem que ser experiente na parada Que estará lá pra ajudar a definir o padrão de animação de personagens nesses novos consoles de ponta Enquanto um terceiro, que é um engenheiro de software mesmo e não seria um principal Pra poder trabalhar na tecnologia central pra franquia Mortal Kombat É o que é citado aqui também, rapaz E indo um pouco mais a fundo, cara, em cada um desses cargos aqui, ó Ele cita nessa notícia o seguinte, Alanis, ó O engenheiro de software sênior, ele vai trabalhar com a parte gráfica Em estreita colaboração com a equipe de renderização da Core Tech Na visão gráfica do console da próxima geração para as franquias Mortal Kombat Injustice O que isso quer dizer? Ele vai trabalhar no Core, seria o núcleo principal do jogo ali, entendeu? Pra poder levá-lo pra uma próxima geração A gente sabe muito bem que o Mortal Kombat 11, ele é feito na Unreal Engine 3 Inclusive quando o jogo foi lançado, a gente acreditava que ele já tava sendo feito na 4 já Porque o jogo é muito bonito, né, cara? Foi um salto muito grande, assim Em termos de gráfico, expressões faciais A captura de movimentos que eles fizeram aí também em cada um dos personagens, né? Utilizando atores mesmo Se você comparar com o Mortal Kombat X, não tem como comparar A revolução é muito grande Mas não, cara, é um Unreal Engine 3 mesmo E agora eles devem finalmente ir pra 4, né, Alanis? É, o interessante é que eles estão indo pra 4 quando já tem praticamente a 5, né? É, não, isso aí a gente tá supondo Que eles estão indo pra 4 porque é um passo lógico Mas quem sabe eles já não surpreendem a gente aí E entram com uma engine um pouco mais nova, né? O que dá pra ver aqui na informação é que realmente o interesse é pra Unreal 4 Eles querem explorar ao máximo aí pra tirar leite de pedra O que eu acho que o ponto mais interessante, né, é a preocupação deles com a questão do visual e tal O cara tem que manjar de multitread, né? Ou seja, tem que manjar de gráfico O cara tem que manjar de loading O cara tem que manjar de toda a parte técnica da parada, praticamente, da animação E o que eu tô achando interessante nisso tudo É realmente o nome Injustice tá aparecendo aí na próxima geração Que provavelmente não teremos Injustice pra essa geração mais, né, Caio? Ah, eu acredito que não vai ter mesmo não, cara Eu acho que não faz sentido porque os consoles novos já serão lançados agora no final desse ano E Injustice 3, como a gente já falou em diversos vídeos aqui no canal A gente não espera ele ser anunciado até mais ou menos o meio do ano que vem Talvez até um pouco depois do ano que vem Ou até o final, cara Não sei bem, porque eles dizem e batem na tecla o tempo inteiro Falando que Mortal Kombat vai ter um tempo de vida útil mais longo do que o normal Terá muito conteúdo por vir aí para este jogo Então eu não espero o Injustice 3 tão logo Então é bem natural de pensar que a atual geração não vai receber o Injustice 3 Se vier de fato Se ele for realmente um novo jogo Que de acordo com isso daqui, por estar no site de carreiras da Warner e eles mencionarem até o Injustice ali É o passo lógico a ser seguido E eles ainda comentam aqui, cara, ó Que esse engenheiro gráfico sênior Ele vai trabalhar na pipeline de renderizações dos jogos, entendeu? Da Netherrealm na próxima geração E ele vai ficar responsável por incluir aí otimizações A parte de design também E implementar essas novas tecnologias gráficas aí Para poder se adequar aos consoles da nova geração Então, rapaz, eu fico imaginando só o salto gráfico do 11 para o Mortal Kombat 12 E o Injustice 2 para o Injustice 3, cara Como é que vai ser absurdo? Porque estes jogos citados aqui, eles já são impressionantes Do primeiro para o segundo Injustice já foi um negócio Porque o do Injustice 2 é melhor do que o do Mortal XL, né? As expressões faciais, o gráfico, nossa, é um negócio que assusta A gente pode esperar muito mais em termos Principalmente de expressões, cara, faciais Que já é muito bom Mas a gente pode esperar muito mais nesse sentido aí E bem mais próximo da realidade que a gente vive hoje em dia É espantoso a gente tentar imaginar uma parada dessa Só nos resta esperar aí para poder ver mesmo E quem tiver essas habilidades aí, pô Se inscreve lá na vaga, entendeu? Da Warner, quem sabe? Mas vamos lá, pô E vocês falam para a gente o que está acontecendo É, exatamente Não só fala para a gente Como passa as informações confidenciais também Para a gente poder fazer vídeo de rumor, entendeu? Sacanagem, brincadeira, gente E antes da gente encerrar, meu querido Alânio A gente tem que comentar sobre uma parada que rolou hoje Data de gravação desse vídeo lá no Twitter Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui Para que vocês possam ver Que é justamente, Alânios Um tweet do Ed Boon Respondendo aqui A uma pergunta de um cara lá hoje Eles simplesmente mandam para o Ed Boon assim Setembro é um ótimo momento para algumas boas notícias E o Ed Boon responde Sim, é mesmo Aguenta firme Essa é a palhinha que a gente queria, né? O tease que a gente estava esperando A confirmação de que vai vir boas notícias, cara Exatamente, cara O Ed Boon falou com todas as letras ali Que a gente pode esperar alguma coisa Agora nesse mês de setembro E eu acho que da forma como ele respondeu ali Ele não deu uma trollada E eu acho que está mais do que na hora Já tem mais de três meses E o último pacote de skins Do Aftermath Vai ser no final de setembro Então, isso quer dizer o quê? Eles estão encaixando alguma coisa aí Para esse mês ainda Talvez, entendeu? No meio, alguma coisa do tipo Está chegando desse fandom, entendeu? Agora a gente tem essa declaração do Ed Boon E a participação dele lá no DC Fandom Isso já eleva um pouco as expectativas aí Sobre ter alguma coisa lá no evento Entendeu? Algum teaser aí Igual ele falou Nós teremos um teaser aí no futuro Entendeu? Bem próximo Então, eu acho que a gente pode esperar alguma coisa, Alessio Eu comentei em uma das nossas lives E eu vou falar aqui de novo Dessa vez eu não vou falar que Eu espero que venha alguma coisa Eu vou falar que eu não espero que venha alguma coisa Porque ou vem Ou eu acerto Então, dos dois lados eu saio ganhando Então, eu não espero que venha alguma coisa dessa vez Pois é, meus amigos Só nos resta esperar Para poder ver o que vai acontecer aí mesmo Tomara que no DC Fandom ali Eles mostrem para a gente o teaserzinho Alguma coisa Um trailer completo, gente Pelo amor de Deus Nesse tempo todo que já tem Trazer um trailer completo aí para a gente, né? Mostrando todos os personagens de um próximo Combat Pack Ou se vocês forem trazer um complemento de história Sei lá o que é que esse povo está arrumando Porque para ter tanto tempo assim Eu acho que não é só uma coisa de pandemia, cara Eles devem estar trabalhando em uma coisa muito grande Eu acho Tomara que não seja decepcionante Como a gente falou em outros vídeos aqui, né, Alessio? Me ocorreu que o tempo longo É porque Como eles lançaram três personagens de uma vez Talvez eles tenham Abordado uma estratégia equivocada Onde esses personagens deveriam vir Um por mês E aí você teria tempo para um próximo anúncio, né? Acabou os três personagens E aí você tem um próximo anúncio Mas eles adotaram uma estratégia Que se mostrou um pouco equivocada Na questão da ansiedade dos fãs aí E acabaram ficando cada vez mais sedentos Por notícias e por mais informações e tudo mais, né? Mas e aí, galera? O que vocês aí que estão assistindo pensam sobre isso? O que vocês acham dessa lista de cargos Que a Warner está buscando aí Para os seus jogos de nova geração? Entendeu? Vocês se habilitam a entrar lá Para poder passar a notícia para nós? Vamos lá E o que vocês pensam aí Dessa tweetada do Ed Boon Respondendo o rapaz lá Vocês acham que nós teremos de fato Agora Conteúdo de Mortal Kombat 11 Aparecendo no mês de setembro? Comenta aqui embaixo Deixa a sua opinião A gente vai adorar ver a de todo mundo aí E não se esqueça de deixar aquele likezinho gostoso Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhado Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fumos Tchau.